Nós estamos aqui com o diretor-geral do Guarani, Márcio Pegoraro, para falar a respeito da geral, que será inaugurada neste domingo no jogo contra o Neon São João. Márcio, como é que surgiu a ideia da geral no Brinco de Ouro? Bom, Michele, a ideia da criação da geral é mais uma alternativa para a torcida do Guarani para vir aqui assistir mais uma partida no Brinco de Ouro. Tinha algumas pessoas que estavam falando do ingresso a 30 e a 15 reais e que não tinha condições de estar pagando. Então, essa é mais uma alternativa para que esse torcedor volte e volte apoiando aqui a equipe neste jogo agora já contra a União São João no próximo domingo. Em relação à localização, onde vai ficar a localizada geral no Brinco de Ouro? A localização é aqui na arquibancada sul, a arquibancada contrária ao placar eletrônico, que são as entradas principais aqui do Brinco de Ouro. Será pelo portão 6 e 7, entrando aqui pela Imperatriz Tereza Cristina, metade da arquibancada sul aqui ao lado esquerdo para quem entra. A carga inicial é de mil ingressos, pelo menos para este jogo, né? É, para este jogo e para o próximo, na próxima quarta-feira contra o Marília, a carga é de mil ingressos, tá? A gente pode ir, dependendo da receptividade da torcida do Guarani, nesses dois jogos, com relação a esse projeto, aumentar um pouco mais essa carga. E os ingressos já estão sendo vendidos. Se sobrar, vai vender no dia também, né? Exatamente. A carga é mil ingressos, os ingressos já começaram a ser vendidos, especificamente os ingressos da geral somente aqui na loja Guarani Esportes ou nas bilheterias aqui do Brinco de Ouro, nos pontos, nos postos remotos, não estão sendo vendidos. E a carga total é mil ingressos. Já começou a ser vendido nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, vai até às 18, amanhã retorna e também no domingo. Caso se esgote nesta sexta-feira ou no sábado, aí não terá mais a venda geral. É mil ingressos, os primeiros mil levam. E aí não tem carga extra para essa geral, para esse jogo especificamente.